Os detalhes ao vivo com o repórter Henry Gauski, que está na região de Tel Aviv. Henry, boa noite. O que a gente sabe sobre essa nova frente de ataque vinda do Líbano em direção ao norte de Israel? Boa noite, Márcio. Estou em Harish, que fica aqui no distrito de Haifa, aqui ao norte de Israel. A gente sabe, nesse momento, por exemplo, que houve 15 lançamentos de mísseis e foguetes por parte do sul do Líbano. Nós não sabemos exatamente qual organização, em direção a Israel, ao norte de Israel. Quatro desses foguetes foram abatidos pelo sistema de radares Domo de Ferro e o restante caiu em terreno aberto. Não houve necessidade que eles fossem abatidos. Mais do que isso, Márcio, a gente sabe que da região da Galiléia, que fica aqui ao norte de Israel, onde vivem 1 milhão e 600 mil pessoas, 75% dessas pessoas já abandonaram as suas casas. Nas cidades mais ao norte, essas que ficam coladas na fronteira com o Líbano, o índice já chega a 90% de pessoas. A gente não tem como afirmar, nesse momento, se já se abriu uma nova frente. Mas há um temor real de que isso aconteça. Vai depender bastante do que vai acontecer a partir de amanhã. A gente sabe que o clima está bastante tenso aí e é importante até falar, colocar para as pessoas que nos assistem, uma situação bastante difícil que o Henry enfrentou há pouco. Ele foi parado pela polícia de Israel e você sofreu uma série de questionamentos, né, Henry? É importante você contar esse caso e desculpa ser tão particular relacionado a você aí na cidade que você vive. Eu falei Tel Aviv, mas me perdoa, é Raifa. Como se explica esse questionamento que você recebeu? Como você enxerga isso no todo? No cenário que estamos vivendo, particularmente você está vendo muito mais, na região onde você está? Olha, Márcio, eu, particularmente, eu entendo o que aconteceu, porque eu estava aqui sentado. Aqui em Israel são quase duas horas da manhã. A cidade está absolutamente vazia, não tem ninguém na rua. Eu estou sentado, eu coloquei aqui o meu telefone celular para fazer a primeira transmissão. O carro da polícia passou, olhou para mim, um certo estranhamento. Foi embora. Uma hora depois, eu ainda estava aqui sentado esperando para entrar agora no Prime. Eu tinha entrado no Arena, né? E aí o cara falou, o cara saltou do carro, o policial, né? O oficial falou, olha, a gente viu você filmando, você está sentado aí já tem mais de uma hora e eu quero entender o que você está fazendo aí. Aí eu expliquei, olha, eu sou jornalista, mostrei a minha carteira de identidade. Aí ele falou, isso não é suficiente, eu preciso de uma documentação maior do que a sua. Aí eu falei, olha, se você quiser, eu posso buscar meu diploma de jornalista em casa, se você quiser. Não, não é isso que eu estou pedindo. Essa situação está muito estranha, eu vou chamar mais gente da segurança. Aí eu falei, sem nenhum problema, eu tenho que só avisar o pessoal da CNN que talvez eu não consiga entrar no ar lá. Aí ele falou, CNN? Eu falei, CNN, da onde? Eu falei, CNN do Brasil. Eu falei, ah, do Brasil. O que o pessoal tem muita simpatia com o Brasil, né? Ah, então legal, faça uma boa transmissão lá e tudo mais. Aí me devolveu a minha carteira de identidade e falou, ah, mas você entende a situação, né? Eu falei, não, eu entendo perfeitamente. Ele falou, não é nada pessoal contra você, mas a gente está vivendo dias terríveis e a gente fica preocupado quando vê uma situação totalmente fora do normal, do que a gente considera normal, com uma pessoa parada aqui filmando, né? E foi isso que aconteceu, Márcio. Extremamente compreensível e no seu relato a gente chega até a achar graça, especialmente quando você fala que é do Brasil e foi liberado rapidamente. Agora, Henrique, hoje novas imagens começaram a surgir e a gente vai exibir algumas dessas imagens ao longo do CNN Prime Time com devido cuidado, porque algumas dessas imagens são muito fortes, permitam-me dizer, terríveis, mostrando a ação que houve no sábado. Quando os, exatamente essa é uma das imagens, a gente está mostrando, Henrique, não sei se você está conseguindo ver, são terroristas do Hamas, alguns fortemente armados, muitos usando motos, alguns em dupla em motos entrando. Eles conseguiram entrar num kibbutz, num pequeno vilarejo, num tipo de pequeno vilarejo que existe ao sul de Israel, muito próximo à faixa de Gaza e eles vão de casa em casa buscando pessoas, alvos para sequestrarem o que realmente aconteceu e também para matar. Há registros de assassinatos, a queima-roupa desses moradores. Eles conseguem invadir esses locais que têm uma certa segurança, mas a gente sabe que eles conseguiram penetrar, por exemplo, em um desses kibbutzes, matando os ocupantes de um carro que chegavam de manhã e automaticamente abrindo o portão automático e conseguindo entrar para fazer essa ação de casa em casa. Algum tipo de reação, além do que já havia naturalmente nessa guerra, parte da população a partir dessas imagens que mostram em loco a ação desses criminosos, Henrique? Claro, Márcio. Eu posso falar isso com bastante particularidade, porque esse kibbutz dessas imagens é um kibbutz que eu conheço profundamente. Eu tenho familiares, inclusive, que moram nesse kibbutz, brasileiros, inclusive. É o kibbutz Beri, que fica a 3 quilômetros da faixa de Gaza. Esse kibbutz, ele está sendo conhecido aqui em Israel como o Massacre de Beri. O que aconteceu nesse caso, Márcio, que moravam, vivem nesse kibbutz cerca de mil pessoas. 10% da população desse kibbutz foi exterminada em algumas horas por esses homens que estão sendo mostrados nessa imagem. A repercussão que está tendo aqui é justamente a seguinte, o Massacre de Beri, ele não pode voltar a acontecer. O que aconteceu em Beri é um símbolo do fracasso da segurança, das forças de segurança e de informação de Israel. A população, ela está muito revoltada, porque o que essas pessoas fizeram aí, depois que elas entraram no kibbutz, os relatos são terríveis, né, Márcio? Hoje, inclusive, foi a primeira vez que a imprensa internacional teve acesso a não só esse kibbutz, mas a outros kibbutz que ficam na fronteira com a faixa de Gaza. E os relatos, assim, eu não quero fazer espetacularização da morte de pessoas, mas são situações, você me desculpa, eu fico muito abalado falando disso, mas são situações inimagináveis, Márcio. E a população está revoltada com o próprio governo, porque, além de tudo isso, o governo de emergência e de união nacional que havia sido prometido, ele ainda não saiu. Há, por parte da coalizão, uma autorização para que o Benjamin Netanyahu chame os membros da oposição para formar esse governo. Mas há todo tipo de conversa sobre que condições vão ser. O Benny Gantz, que é um dos líderes da oposição, diz que, para entrar no governo, ele exige que ele tenha influência sobre as decisões militares. O Itamar Bengvir, que é um dos membros mais extremistas da atual coalizão, ele diz que ele se opõe, ele está a favor de um governo de união nacional, mas ele quer, ele também, tomar decisões militares. Então, enquanto a população se sente absolutamente insegura e sem resposta em relação a tudo isso que está acontecendo, a população assiste também os membros do jogo político, fazendo jogo político no momento em que ela entende que isso não deveria acontecer. As pessoas vão para as portas dos hospitais, gritam o nome do Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro, exigindo dele responsabilidade, e mais ainda, o número de reféns, ele tende a aumentar. Agora, se inicialmente os relatos estavam em conta de 50, 60 pessoas feitas reféns, a imprensa israelense hoje já trata como possível que pelo menos 200 pessoas sejam feitas reféns nesse momento por sequestradores do Hamas na faixa de Gaza. Reféns não apenas de Israel, mas como de 17 cidadanias diferentes, inclusive norte-americanos, argentinos, mexicanos, nepaleses, tailandeses. Ah, nepaleses e tailandeses, porque aqui em Israel, os nepaleses e tailandeses compõem bastante da força de trabalho na área da agricultura também, é algo importante a se dizer. Então, há um clima de revolta muito grande no país, por um lado, e de solidariedade muito grande aos soldados. São questões que soam ambivalentes, mas é como a sociedade israelense trata nesse sentido, até porque o corpo militar de Israel, a maior parte dele não é formado por soldados profissionais, mas por reservistas que, volta e meia, precisam ser convocados e participar desses conflitos que acontecem em Israel. Henry Gauss, que é o nosso repórter lá na região de Raifa, na comunidade de Harish, nos traz números atualizados, ou pelo menos aproximados, do que pode vir a ser um aumento no número de reféns que foram levados para a faixa de Gaza, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, Henry, e desculpa se eu estou sendo intrometido, mas você falou que sua família mora, você tem familiares, tem parentes, naquele kibbutz que nós mostramos a invasão. Desculpa, é pura preocupação. Como eles estão? Eles sobreviveram por milagre, Março, mas felizmente eles são salvos em outro lugar nesse momento, também no sul de Israel, mas já fora do kibbutz. Aliás, esse kibbutz não está exatamente operacional nesse momento, devido a tudo que aconteceu, ainda há corpos para serem retirados, é uma situação bastante trágica mesmo. Não se preocupe não, Março, pergunte o que você quiser. Não, mas não deixa de ser uma boa notícia e um alívio para a gente nesse momento que está vendo o drama que vocês vivem de forma tão distante. Mas te pergunto mais uma vez sobre os reféns. Esses reféns, seja o número que for, 70 ou 200 agora, a gente vai ter essa confirmação em breve, de uma forma ou de outra. É terrível falar isso, mas de uma forma ou de outra teremos essa confirmação em breve. Eles foram levados para a faixa de Gaza fatalmente. Como a população vê essa possibilidade de uma ação terrestre do exército israelense, sabendo que o Hamas pode muito bem usar não apenas o povo de Gaza como escudo humano, mas agora também os reféns como escudos humanos. A população está do lado de uma ação terrestre, de uma invasão terrestre à Gaza, Henry? Olha, Março, é difícil precisar exatamente qual o tipo de operação que a população defende nesse momento. O que existe é, por exemplo, a formação de uma comissão dos familiares das pessoas que estão sequestradas. E elas estão pressionando bastante forte o governo. Existe uma solidariedade muito grande da população em relação às famílias que têm parentes sequestrados. Porque todo mundo poderia ser o caso de qualquer pessoa que tem um parente, tem um amigo sequestrado. Enfim, mas o que se sabe nesse momento é que a declaração hoje pela manhã foi feita pelo porta-voz do Exército, Daniel Agar, é o seguinte. A posição é a seguinte. Sabemos que existem reféns, estamos entrando em contato com as famílias desses reféns. Ele hoje disse um número em torno de 50 famílias e amanhã, portanto, hoje aqui em Israel, ele atualizaria esse número. Não está claro o que o governo pretende fazer em relação a isso. Uma fonte do governo falou de forma anônima, dizendo o seguinte. Nós cuidaremos agora da guerra e cuidaremos dos reféns depois. Esse é um tipo de declaração que causa bastante ambiguidade de Israel. Porque, como eu disse, existe uma solidariedade muito grande em relação aos reféns. Ao mesmo tempo, são cidadãos de 17 países diferentes. É claro que a maioria deles é israelense. Mas já se sabe que há um número em torno de 11 reféns com cidadania americana. O presidente Joe Biden, hoje à noite, fez um pronunciamento bastante forte, dizendo que enviaria, inclusive, mais munição a Israel. Essa munição chegou hoje. O secretário de Defesa dos Estados Unidos já falou com o ministro da Defesa israelense em três oportunidades. Foram três ligações em dois dias. Me parece, aí eu já vou para o terreno da análise, que os Estados Unidos também vão querer tomar decisões a respeito desses reféns. A ponto, inclusive, dos Estados Unidos já estarem enviando para Israel, além de munição, especialistas norte-americanos em negociação sobre reféns, em possibilidade, inclusive, de resgate de reféns. Embora a situação aqui em Israel, especificamente na faixa de Gaza, que é um terreno muito povoado e que já é, infelizmente, usado pelo Hamas com palestinos como escudo humano, infraestrutura colocada no meio de terrenos densamente habitados de população civil, a situação aqui seja muito diferente, inclusive, me parece, da realidade que os Estados Unidos já enfrentaram em situações talvez similares, mas não iguais. Henry Galski, nosso repórter na região norte, centro-norte de Israel, que falou ao vivo com a gente, direto de Haifa. Ele fala da participação americana, hoje chegou munição, hoje Joe Biden reforçou o apoio a Israel. A gente vai trazer todos esses detalhes ao longo do CNN Prime Time. A posição americana, nesse momento, é fundamental nesse conflito. Mas, antes, eu me despeço do Henry. Henry, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, no nosso CNN Prime Time. Fico feliz que nada aconteceu com seus parentes naquele kibbutz que nós mostramos as imagens tão duras, tão difíceis, e vamos detalhar ao longo do programa também. Mas, peço que você volte para casa para que a polícia não te pare mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado pela generosidade de sempre. Um abraço. Valeu, forte abraço. Boa noite.